Ei, Deus tem uma mensagem para o seu coração. Assista e seja abençoado a Vinde a mim todos os que estáis, cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Mateias 11, 28 Tomem sobre vocês, o meu julgo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas. Mateias 11, 29 Pois o meu julgo é suave e o meu fardo é leve, Mateias 11, 30 Amei, que Deus abençoe sua vida, grandemente. Amei, que Deus abençoe sua vida, grandemente. Amei, que Deus abençoe sua vida, grandemente. E aí Legenda Adriana Zanotto